Transcrição e Legendas Pedro Negri Para tudo Tenta é serviço de concierto particular Eles te conseguem tudo que você possa imaginar Oi, sou Ted Trabalhei com quase todas as revendedoras da cidade Escuta, Ted O meu futuro amoroso todo pode depender desse ingresso Eu conheço um cara e ele tem ingresso pra tudo que é coisa Vieram por um dos meus ingressos pro Pentatonix As vozes deles falam conosco Profundamente Intensamente Sinto muito Já esgotaram Esgotaram? Puxa vida Por 800 dólares o seu conto de fadas começa Esse ingresso é do ano passado Me dá, me dá Estou me questionando se vale a pena mesmo Não dá pra você desistir do cara dos seus sonhos Estou morrendo de fome, a barriga está roncando Calma aí, calma aí Toma Você leva um lanchinho no casaco Gente, isso é um encanto Você é tão cheio de surpresas Tem que te manter focado O universo tá me levando ao cara certo Só não tenho certeza qual Pode ter uma história de amor rolando por aí Impossível Odeio quando fazem isso Odeio Odeio Onde tiver Onde tiver Onde tiver Onde tiver Puxa A CIDADE NO BRASIL